Olá, muito obrigado a todos por estarem assistindo esse vídeo. Eu sou o doutor Antônio Raal, sou médico, radiologista e intervencionista com foco no diagnóstico e nos procedimentos minimamente invasivos direcionados à glândula tireoide. Olá, meu nome é Erivelto Volpi, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, especialista em doenças da tireoide e da paratireoide e hoje nós vamos falar para vocês sobre cinco novas tendências no tratamento dos nódulos de tireoide. Então, dica 1 ou novidade 1, a alcoolização de nódulos tireoideanos, não é Erivelto? É isso mesmo. Então, na verdade, o que é a alcoolização? Alcoolização, quando a gente fala de nódulos tireoideanos, quando a gente fala de alcoolização, isso é direcionado a um tipo específico de nódulo tireoideano, que são os nódulos tireoideanos císticos ou quase totalmente císticos. Qual que é a diferença? Nós temos nódulos sólidos, que não tem conteúdo líquido dentro de si, ou tem muito pouquinho, e os cistos, que são, na verdade, como se fossem umas bexiguinhas, umas bolinhas de água dentro da tireoide. De água, na verdade, de conteúdo coloide, de conteúdo produzido por essa tireoide. Então, esses cistos são benignos, são de natureza benigna, na sua esmagadora maioria, só que eles causam um aumento cervical, por vezes muito desconfortável, tanto do ponto de vista estético, quanto do ponto de vista funcional. Tem pacientes que vão deglutir, sentem que tem um corpo estranho e precisam tratar isso. Esse é o tipo de nódulo, esses cistos, que podem ser tratados da seguinte maneira. A gente aspira esse conteúdo, sempre guiado para o tração, com uma equipe dedicada a isso, mas a gente, com tração, carteriza esse cisto, aspira esse conteúdo, mas não basta aspirar, porque, depois de um tempo, esse conteúdo volta. Então, isso é uma queixa muito comum dos pacientes que nos procuram. Olha, eu já aspirei três vezes esse cisto e o cisto voltou. Ele realmente vai voltar, porque as células que produzem esse líquido estão vivas. Então, nós precisamos matar essas células. E como é que nós matamos? Nós fazemos um tratamento à base de álcool absoluto, que é um álcool altamente concentrado. Não é o álcool que tem em casa, é um álcool mais concentrado do que esse. Então, a gente injeta dentro do cisto, tem uma maneira correta, precisa, que evita complicações. Ah, eu ouvi dizer, um colega seu falou que foi operar um cisto que foi submetido à alcoolização. É bem possível mesmo, porque há maneiras e maneiras de se fazer essa alcoolização. Trajetos específicos onde se álcool não extravasa, o álcool tem que ficar dentro do cisto. Mas a alcoolização é bastante efetiva, procedimento rápido, um procedimento que rapidamente diminui o volume do cisto, o paciente já sai com uma percepção de redução volumétrica e com a certeza de que esse cisto aí não vai voltar. Pode até ser que volte a crescer em alguns casos, menos de 5%. Nesse caso, a gente vai e repete a aplicação e resolve esse crescimento. A grande maioria das vezes, uma sessão só basta. Isso é uma grande tendência, um procedimento minimamente invasivo e bastante efetivo para esse tipo específico de nódulo. E você, qual que é a sua novidade? Nós vamos falar sobre a ablação de nódulos de tireoide por radiofrequência, que é uma tendência cada vez maior no mundo inteiro, especialmente aqui no Brasil, tem crescido muito. O Antônio explicou que para nódulos predominantes líquidos, predominantemente císticos, onde o conteúdo líquido é maior do que no 80%, a ablação com etanol, que nós chamamos de ablação química, ela é bastante eficaz. No entanto, quando esse nódulo é completamente sólido ou quando a maior parte desse nódulo é sólida, a ablação por radiofrequência é um procedimento de escolha. E a ablação por radiofrequência, diferente do etanol, que é uma ablação química, a ablação por radiofrequência, ela é uma ablação térmica, ou seja, a gente destrói o nódulo por calor. Inserimos lá uma agulhinha, que nós chamamos de eletrodo agulha, essa agulha pode alcançar temperaturas de até 100 graus e esse calor, guiado por ultrassom, o médico vai destruindo o nódulo pontinho por pontinho. E aí esse nódulo, literalmente, ele derrete, vira uma geleia e é absorvido pelo organismo. Essa ablação, ela pode ser feita para qualquer nódulo benigno e para uma parte dos nódulos malignos, que a gente vai falar num outro dia. Mas é um procedimento minimamente invasivo, sem necessidade de anestesia geral, sem necessidade de internação e o mais importante é que preserva a função da tireoide. Mas o meu amigo Antônio tem mais uma novidade para falar para vocês. Exatamente, então é de conhecimento da grande maioria das pessoas que estão nos acompanhando nesse vídeo que nós fomos, felizmente, um dos grupos pioneiros em trazer esse tratamento minimamente invasivo, que é a ablação por radiofrequência de nódulos tireoidianos, sempre voltados para a preservação da parte saudável da tireoide. Então a gente trata o nódulo, assim como a alcoolização nesses casos, a gente trata o cisto e preserva o resto saudável da tireoide. Não tem porque você perder o resto da sua tireoide, que vai conduzir o equilíbrio do seu corpo, sendo que você não precisa. Sempre lembrando, caso a caso, a gente avalia caso a caso, existem indicações precisas para cada um tipo de tratamento. Tem situações que é possível, situações que não. Então nós trouxemos a ablação por radiofrequência, já estamos aí com quase 300 nódulos tratados nesse momento, em três anos de advento no Brasil desse tratamento. Agora está chegando uma outra novidade, que é um outro tipo de ablação para casos específicos de nódulos em que a ablação por radiofrequência tem um resultado bom, mas poderia ter um resultado ainda melhor, que é o caso da ablação por micro-ondas. Então é isso mesmo. Não é o forno. Não é o forno de micro-ondas, mas tem um efeito como se fosse o forno. Então tem algumas diferenças técnicas entre a ablação por radiofrequência e a ablação por micro-ondas. A ablação por micro-ondas usa umas anteninhas que ficam ali entre o nódulo. Então o nódulo é submetido a uma variação energética que causa um aquecimento mais efetivo e mais homogêneo do nódulo. Nem sempre isso é preciso. Então a ablação por radiofrequência dá conta da grande maioria dos nódulos em que há indicação. As indicações são as mesmas, basicamente, para radiofrequência e para micro-ondas. Porém, em casos em que a gente sabe que a radiofrequência ou é mais trabalhosa ou leva mais tempo, a ablação por micro-ondas vai ser mais rápida, mas é um procedimento que é rápido, vai ficar ainda mais rápido e ainda mais efetivo e muito promissora também no tratamento dos cânceres, de cânceres selecionados. Mas talvez a gente consiga, sem dúvida, tratar os cânceres que a gente já trata de uma maneira ainda mais segura e talvez, num futuro médio próximo, isso se amplie para outros tipos de cânceres e que a gente possa vir a ter evidência científica nesse sentido. Então a ablação por micro-ondas é a absoluta novidade no Brasil e nosso grupo, sempre como na vanguarda de trazer o que há de mais novo, mais moderno, também estamos envolvidos nisso e vamos fazer os primeiros casos muito em breve. Isso mesmo, eu tenho mais uma novidade, que é uma tendência interessante que nós estamos fazendo no tratamento dos nódulos de tireoide, para aquelas pacientes ou aqueles pacientes que têm algum tipo de restrição em ter uma incisão no pescoço, ter um cortinho no pescoço, embora os resultados estéticos com as cicatrizes convencionais hoje em dia estejam muito bons, realmente numa porcentagem muito grande dos pacientes, a cicatriz cervical, ela fica praticamente invisível quando todos os passos para uma boa cicatrização são seguidos. Alguns pacientes, por diversos motivos, não querem ter cicatriz alguma no pescoço. Hoje em dia, nós conseguimos oferecer para os nossos pacientes a possibilidade do que nós chamamos de acessos remotos, acessos extra-cervicais, onde através da cirurgia endoscópica ou da cirurgia robótica, nós conseguimos acessar a tireoide através de pequenas incisões por dentro da boca, através dos lábios, e aí nós conseguimos realizar a cirurgia sem que haja incisão no pescoço. Evidentemente, como a ablação por etanol, como a ablação por radiofrequência, como a ablação por micro-ondas, é esse tipo de técnica, ela tem indicações muito precisas e muito específicas para cada tipo de paciente, mas também é uma novidade. E nós temos ainda uma última novidade para comentar com vocês, não é Antônio? Exatamente, né Erivelto? Então, o que eu vou falar agora é uma coisa um pouco mais específica, mas é importante que os pacientes entendam isso, entendam o que é, que é a marcação com carvão ativado. O que é esse carvão ativado? Então existem situações em que o paciente vai ser submetido a uma cirurgia, por exemplo, talvez não só para a tireoide, mas para algum gânglio cervical, em que o colega vai operar esse gânglio, vai ter que ressecar esse gânglio. Quando o paciente, o colega vai operar, quando vocês vão operar, uma das grandes dificuldades, às vezes, é saber qual o melhor acesso, né Erivelto? Será que eu entro e faço uma incisão mais alta, uma incisão mais baixa? Às vezes o gânglio está um pouco mais alto e o colega faz uma incisão mais baixa, ele tem que dar muito mais trabalho, uma cirurgia mais demorada para se chegar à área de interesse. Então, isso é uma situação. Existem outras situações de pacientes que foram submetidos a tireoidectomias, ressecção total ou parcial da glândula, e que, às vezes, por algum motivo, no segmento 2, 3, 4, 10 anos pós-cirurgia, algum gânglio, algum linfonodo, suspeito de recidiva local, ele apareceu ali e o cirurgião vai ter que abrir, reabordar essa região que já foi operada para localizar esse nódulo e ir em meio a outros nódulos, que muitas vezes é muito pequeno, que muitas vezes é muito diminuto, dadas as técnicas de imagem e a precisão dos nossos exames hoje. Então, procurar esse nódulo no pescoço em uma situação de pós-cirurgia, no pescoço que já foi operado, toda anatomia dá uma mexida na anatomia. Então, é uma cirurgia mais trabalhosa para o cirurgião. Então, hoje nós dispomos, e também quem faz isso são os radiologistas intervencionistas, eu tenho uma quantidade razoável desse tipo de procedimentos já realizados, a gente injeta, localiza por ultrassom, ultrassom muito preciso para identificar onde está esse nódulo, onde estão esses nódulos, às vezes é mais de um, e a gente com uma agulha muito fininha, quer dizer, lembra muito o procedimento de punção aspirativa, a gente faz de modo muito confortável, com o paciente acordado, mais uma anestesiazinha local, bem tranquila, tranquila, a gente funciona, coloca uma agulhinha dentro dessa lesão e injeta, guiado por ultrassom, uma substância chamada carvão ativado. Esse carvão ativado é um carvão que ele é estéreo, ele não reage de modo agressivo com o restante do tecido do corpo, mas ele é pretinho, é um material pretinho. Então, a gente consegue deixar dentro do nódulo e eu consigo fazer um caminho, a gente faz um caminho que vai do nódulo até a pele. Então, como se fosse um caminho para guiar o cirurgião, para que ele planeje melhor o acesso cirúrgico e chegue de uma maneira mais efetiva e menos invasiva e mais rápida a esse nódulo, a essas lesões-alvo. Então, é uma novidade que mostra a importância da parceria do radiologista, do intervencionista com o cirurgião de cabeça e pescoço. Então, essa conversa, esse bate-papo é fundamental. Veja como vocês, pacientes, ganham com isso. Não é verdade? Porque a gente consegue ter essa conversa pré-procedimento, fazer essa marcação e isso facilita muito o trabalho do cirurgião em casos de primeira cirurgia ou de recirurgia em casos de lesão em gânglios cervicais. Então, essas são as cinco novidades, né? Existem outras aí, mas são as cinco principais que a gente elencou para trazer para o nosso público. Não é verdade? É verdade, Antônio. Então, é isso. Acho que a gente vai ficando por aqui e convidando vocês para nos acompanharem nas nossas redes sociais, acompanharem aqui o nosso canal no YouTube e até breve, até um próximo encontro. Não, e dessa vez você vai falar para eles se inscreverem aqui, tocar o sininho. Toquem o sininho aqui, se inscrevam aqui e nos acompanhem nas nossas redes sociais. Isso aí. Muito obrigado a todos e até os próximos vídeos. Um grande abraço e até o próximo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.